Chuva e calor, a combinação perfeita para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E para combater essa proliferação, o pessoal aqui da cidade de Rolândia está fazendo uma força-tarefa e capacitando os agentes comunitários também para essa luta contra esse mosquito tão pequenininho, mas que pode causar o maior estrago na população. Eu vou conversar agora com o gerente de endemias, o Marcelo Ferreira, que vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa força-tarefa. Marcelo, vocês estão unindo forças realmente para poder acabar com o Aedes aegypti, né? Exatamente. Essa força-tarefa, existe já uma conversa, uma orientação da 17ª Regional de Saúde, que recebeu uma orientação do Ministério da Saúde para que sejam realizadas vistorias em todos os imóveis de Rolândia. Assim vai ser feito em Rolândia, Cambé, Londrina, Ibiporã, em vários municípios da Regional de Saúde, assim como no todo o estado do Paraná. Então, o que nós temos hoje é o profissional agente de endemias. Ele realiza a vistoria, ele vai na casa, ele orienta a família, ele vê os possíveis criadores, orienta a população. Essa atribuição também é do agente de saúde, aquele profissional que trabalha dentro da unidade básica de saúde. Só que além dele estar vendo essa parte de vistoria, aquele profissional que acompanha gestante, hipertenso, diabético, entrega guias de consulta, mas no dia a dia dele, ele também vai ter que realizar essa tarefa, essa atribuição que já existe nas atribuições do agente comunitário de saúde, que é vistoriar o domicílio. Então, na última sexta-feira, no dia 22, estivemos no Nanuque realizando uma capacitação com esses agentes comunitários. Hoje, 16 agentes de saúde vieram para a Secretaria de Saúde e saíram em campo com agentes de endemias. No rodízio, mais ou menos. Exatamente, para entender esse processo de trabalho. Amanhã vem mais 16, na quarta 16, já primeiro 16 e depois, a partir do dia 2 de fevereiro, esse agente comunitário de saúde, na área de abrangência dele, lá próximo da unidade básica de saúde, onde ele já conhece as famílias, onde ele já acompanha, onde ele já tem um vínculo, ele vai fazer todo o serviço dele de dia a dia, só que ele também vai fazer esse serviço de vistoriar o domicílio. Ele vai fazer a parte de tratamento. Ele vai o quê? Ele vai ver os possíveis criadores, os possíveis locais onde existem focos do Aedes. Potinhos de plantas, garrafas, materiais inservíveis. Então, tudo isso o agente comunitário de saúde vai estar fazendo, enquanto o agente de endemias aqui na Secretaria de Saúde, que também vai estar em campo, vai estar fazendo o quê? Vendo os bloqueios. Quando o paciente é suspeito de dengue, o agente de endemias vai em campo bloquear o caso. Então, se teve um caso suspeito, por exemplo, lá no Parigô, o agente de endemias vai lá em todos aqueles quarteirões, faz orientações, vê visita, vê os possíveis locais onde essa pessoa pode ter adquirido a doença através da picada do mosquito, é passado veneno. Então, essa parte vai ficar aqui para nós e também agora com essa força-tarefa do agente comunitário de saúde. Então, assim, a Secretaria de Saúde está se organizando. Lembrando que também todo dia 9 de todos os meses estamos fazendo ações de dengue. Então, dia 9 de fevereiro já estamos organizando ações. Então, isso aqui, tudo que está acontecendo faz parte de todo um planejamento aqui da Secretaria de Saúde na questão do combate ao Aedes. Marcelo, muito obrigada pelas informações. Então, é toda a sociedade aí unida para combater o mosquito Aedes aegypti e cabe a você também, morador aqui da cidade de Rolândia, entrar nessa luta. Eu sou Caroline Flores para o Diário 27.